Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, capítulo de terça, de 19 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, capítulo de terça-feira, 19 de setembro de 2023. Isabela ajuda a confecção em seu castigo e aponta até mesmo uma costura torta de Bertha. Helena e Pedro ensinam Manuela sobre as equações para a prova de matemática. Os noivos usam a música como método. As crianças conversam como prefeito, para sugerir melhorias de acessibilidade. Isabela volta para a cidade. A menina tem um pesadelo com Regina dizendo que não morreu e que irá se vingar. A menina tem um pesadelo com a edição feita pela emissora.